Música Passe muito forte Foi bem agora o Nicolas né, até a hora do passe Ih, o goleiro saiu, toque de cabeça GOOOOOOOL O do Praia É a sua primeira entrada aí na partida É igual o nosso Leandro Lacara então Trabalha, rapaz Nossa mãe É o Nicolas, bateu pro gol Pega bem o goleiro, o goleiro tá adiantado Vem aqui pro Praia, pichou Ele pede pra melhorar essa marcação E o Boni tá começando a levar vantagem lá Vem o chute pro gol GOOOOOOOL Café do Gerson não é por nada não Vou abrir uma cafeteria Bola sobrando aqui na esquerda, pisado O chute desviado, acabou saindo Escanteio, já cobrado Vem o chute cruzado, explode na marcação Bola servida Lançamento errado Recuperação, últimos instantes Bola tocada, repita o gol GOOOOOOOL Alguém tomou um beliscão Lançamento do Vini na direita O chute cruzado Gustavinho Foi bem ali o Gustavinho Serviu o Vini Neném pé esquerdo Bom passe, vem dá um gol GOOOOOOOL Vai estar com dois gols de vantagem nesse momento E tapa do Valdir Bolão na ponta Vem o Lucas A gente vê ali, né No cantinho esquerdo ali, ó Nosso cronômetro, né Olha, põe o cara pro gol Pichote GOOOOOOOL Já cobrado Léo Passe errado, Neném Serviu Barbosinha bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL No praia GOOOOOOOL